Mais de 77 mil pessoas estão em abrigos no Rio Grande do Sul. Além do apoio às vítimas com alimentação, roupas, medicamentos, a saúde mental também é um ponto de atenção aos médicos. Com o planejamento e a reestruturação das cidades, como os gaúchos vão retomar a rotina? Sobre este assunto, vamos conversar com Kátia Vanderlei, que é diretora do Serviço de Psicologia do Hospital do Servidor Público Estadual. Kátia, muito boa tarde para você. Já agradeço sua disponibilidade em conversar aqui com a gente. Bom, a gente tem acompanhado nesses últimos dias uma corrente de solidariedade que está se mobilizando para conseguir enviar mantimentos, seja água, roupa, produtos de higiene, alimentação, enfim, até o cuidado com a proliferação de doenças. Eu queria entender como que entram as demandas no atendimento de saúde mental, que nesse momento também tem ali seu ponto de atenção. Boa tarde, Soraya. Boa tarde aos ouvintes. É bonito de ver, né? É muito triste tudo isso que está acontecendo, mas o conforto é a gente ver toda a solidariedade, o acolhimento, é o carinho do Brasil todo, ajudando os nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul. Do ponto de vista psicológico, o caminho é o mesmo. Então, nesse momento, é importante que o emocional tenha voz. Então, é importante que a gente permita que as pessoas falhem, e sejam essas pessoas adultas, adolescentes, crianças, idosos, porque quanto mais você fala daquilo que está acontecendo, daquilo que você viveu, do luto que eu acho que é nacional, quem é que não está entristecido, quem é que não está sensibilizado por tudo aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul? A imprensa, a imprensa escrita, a imprensa falada, mostra a todo momento o que está acontecendo, né? E isso ajuda na expressão. Todo mundo quer notícia, todo mundo quer saber como é que pode ajudar. E o emocional precisa disso. Ele precisa de um canal para que ele possa se expressar das mais variadas formas. com choro, com repetição de assuntos, né? E o que ele precisa? Ele precisa encontrar quem o escute. Então, nesse momento, ter alguém que possa escutar com muita paciência, com muita atenção, por si, já é um grande acolhimento. você ter ali disponibilidade para escutar o que que essas pessoas que estão passando por essa calamidade tenham a nos dizer. Agora, Cátia, existe, você fala, né, de pessoas que queiram falar, né? A gente sabe que tem gente que é mais contida, retraída, que guarda, né, as coisas para si, que não gosta de falar, né? Para essas pessoas, qual deveria ser, então, o apoio oferecido, né? E, para a gente entender um pouco, existem primeiros socorros psicológicos, né? Como que as pessoas podem ajudar de forma prática? Bom, se você está diante de uma pessoa que não fala, ou, por características dela, já é uma pessoa mais introvertida, diante de uma situação dessa, a tendência vai ser ela ficar mais introvertida até por um movimento de proteção. É melhor ficar perto, você vai conversando com ela, então, fala a você, né? Então, você se apresenta, você diz, olha, estou aqui, me dá um sinal do que você está precisando, oferecer recursos que ela possa usar como outros meios de comunicação, né? Papel, lápis, uma música, alguma coisa que vá acolhendo essa pessoa. Pode ser a fala humana, pode ser uma música, pode ser um recurso para ela escrever, pode ser um jogo, né? Um jogo de emoções, ela não fala, mas ela vai pegando ali as cartas que vão falando da emoção. não quer falar, é respeitado, daqui a pouco ela vai falar. Porque sabe, Soraya, o luto faz com que a gente entre num processo de introversão. E isso é saudável, é que primeiro você precisa se organizar internamente para depois você poder se manifestar. Se essa pessoa não quer falar, deixa ela quieta, mas ela fica ali, ela fica na sua observação, ela vê que você está perto, ela vê que você olha para ela, não precisa perguntar se ela quer água, leva água para ela, leva para uma coisa que aqueça, um chocolate quente, um café quente, não é mais que lá está frio, mas respeite. Às vezes ela não quer falar, ela quer chorar, deixa eu chorar, não quer falar, deixa quieto. O luto nos faz silenciar. e esse silêncio, ele é saudável, ele é um organizador do emocional para começar a reagir àquilo que foi devastador na vida. Kátia, nosso comentarista Gustavo Segret também está aqui com a gente hoje, ele vai te fazer uma pergunta. Doutora Kátia, boa tarde, obrigado pelo seu tempo. São muitas as perguntas, mas vou tentar concentrar em apenas uma. a importância de ouvir que a senhora manifestava deve ser ainda mais sensibilizada por pessoas que perderam as suas pertenências do ponto de vista material, muitas vezes as suas lembranças, porque fotos, arquivos devem ter sido perdidos, em alguns casos, além dos bens materiais, a perda humana, algum parente, algum amigo. Mas eu imagino que apenas esse ouvir não seja suficiente porque aí aparece a profissionalidade do psicólogo, do profissional da saúde mental e aí a pergunta concreta é, tem profissionais suficientes no Estado como para esse trabalho de recomposição emocional das pessoas? Bom, assim, acho que responder sim, somos suficientes, eu não teria tanta certeza sim, mas o profissional ele pode entrar um pouco depois, porque ele, como ele é o profissional, ele vai fazer as intervenções em função daquilo que o paciente trouxer para ele, seja em termos de um desenho, seja em termos de uma fala, mesmo que seja uma fala muito monossilábica, e o profissional vai fazendo as intervenções. O trabalho que os voluntários estão fazendo sobre esse pessoal que perdeu tudo, né, ver que eles estão sendo acolhidos, isso contempla e sabe, Ricardo, é importante ir observando que por mais que a situação seja de calamidade, a perda foi irreversível, foi fatal, é, observar que essas pessoas também têm recursos de enfrentamento. Então, quando você começa a conversar com uma pessoa devastada por perdas de entes queridos, por perdas materiais, né, como é que você vai acolher? A primeira coisa é deixar ela falar, porque já aconteceu tanta coisa, né, e foi tudo tão inesperado, a sua fala às vezes vem como uma tormenta. Então, no primeiro momento, dá espaço para essa pessoa poder falar, quanto mais você fala, mais você alivina o seu emocional. E conforme ela vai falando, o profissional vai entendendo quais são os recursos que ela tem. Ela está devastada, mas ela tem fé, ela crê, ela crê no Deus, no Deus que é dela. Então, se ela crê nesse Deus, ela está muito amparada, porque esse Deus está dentro dela. vai ajudá-la a resgatar o que foi perdido, aquilo que foi possível resgatar e o que não foi, quando a perda é fatal. Ajudar na compreensão que não é fácil, não é rápida, mas é possível. então, na reconstrução dos bens materiais e na elaboração da perda dos entes queridos que ela acabou vivendo. É uma vítima da catástrofe. Então, é interessante, eu acho que é precoce falar isso agora, porque nesse momento todo mundo é vítima, e a dor é muito grande. Mas a gente não pode deixar de esquecer que todas essas pessoas têm as próprias personalidades. Então, uma pessoa que é mais sensível às frustrações da vida, diante de uma situação dessa, essa pessoa vai sofrer mais, então, talvez essa pessoa precise um olhar mais atento a ela, para poder evitar lá na frente o desenvolvimento de doenças como pânico, por exemplo, estresse pós-traumático, porque agora está todo mundo vivendo, eu acho que o olho do furacão está um pouco melhor porque a água está baixando, as doações estão chegando, estão contemplando. Mais para frente, assim como a água baixa, a gente vê o estrago que fez. Vou emocionar um pouco isso. Levanta uma ansiedade, levanta tensão, e quando isso vai abaixando, a gente vai podendo ver o tamanho da alteração no equilíbrio psíquico, porque na hora que você está ali diante de uma situação que ou você reage ou você sucumbe, é incrível, o ser humano vai arrumar força onde ele nem acha que teria essa força. Então, ele faz. Conforme a situação vai abaixando, a defesa psíquica também vai entrando no padrão esperado. E é aí que começam a aparecer os conflitos, o medo exacerbado. Viveu o medo agora, mas é como se ele ficasse meio que distante de bairro, porque eu tenho que enfrentar essa água, eu tenho que tirar meu filho dentro de casa, eu tenho que salvar um vizinho, eu tenho que fazer alguma coisa por mim e pelo outro. Então, vamos. É como se essa pessoa não tivesse medo, ela faz medo sem pensar. É mais ou menos assim, Ricardo, quando você vê o seu filho em risco, você faz qualquer coisa, você nem pensa no seu próprio risco e nem no risco que você vai causar dependendo da ação que você vai ter para tirar seu filho do risco. Você foca naquilo e você vai. Quando a situação passa, vem todo o desgaste da energia gasta nesse investimento para salvar seu filho para resolver ali uma situação. Conversamos ao vivo com a Kátia Vanderlei, que é diretora do Serviço de Psicologia do Hospital do Servidor Público Estadual. Doutora, mais uma vez nossos agradecimentos, obrigada pela disponibilidade de nos atender e conversar com a gente sobre esse tema bastante sensível. Uma boa tarde para a senhora, até uma próxima oportunidade. Boa tarde, Soraya, estamos juntos. Um abraço a todos e bom trabalho. Obrigada.